Salve, salve, artista independente! Eu sou o Dreicon, cantor, produtor musical e compositor há mais de 10 anos. Estou novamente aqui no Clube do Artista Independente para trazer mais um react, análise, seja lá como vocês queiram chamar. Mas aqui eu trago uma análise vocal, análise da produção musical, enfim, coisas interessantes ligado à música para você, aspirante a produtor, aspirante a cantor, ou até mesmo se você já é produtor e cantor. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Estão falando que a Juliette cometeu um fiasco em Por Suposto ao Vivo. Eu vou analisar aqui com a parte técnica, porque eu simplesmente adoro a Juliette. Então, assim, cara, adoro ela como pessoa, adorei as músicas que ela lançou, então... Mas é aquela coisa, né? A galera cai matando e eu estou aqui para tirar a verdade, se realmente está fora da métrica, se está desafinada. Porque as pessoas falam, ah, está desafinada. A pessoa não tem nem ouvido musical, cara. Muitas vezes eu ouço e não está desafinado. Outras vezes, ah, está fora da métrica, do ritmo, né? A pessoa nem sabe o que é métrica. Aí colocaram autotune. Tipo assim, a pessoa não sabe para que funciona autotune. Então, vamos analisar aqui e tentar esclarecer o máximo possível esse vídeo. Vamos lá. Hoje eu olhei para você e me abençoar o gozo, a ginga, a luz, o som. Então, nesse trecho aqui, ocorreu uma pequena semitonada, o que é interessante, porque está mostrando que autotune aqui nessa apresentação já não tem. Sim, galera, existem algumas apresentações de televisão que eles colocam o Melodyne autotune, que seria afinadores vocais, tá? Só isso. Nada mais o autotune pode fazer por você. Ele não pode transformar a tua voz e fazer você cantar bonito, beleza? Ele não transforma o seu timbre. Ele afina a tua voz. Então, até então, tudo bem, beleza? É só mesmo que dá para sacar que é ao vivo mesmo. E o timbre dela está lindo. Lindo o timbre dela. Eu adorei a interpretação até então. Aqui você me tornou um pouquinho, ó. É porque ela deu um, tipo, um bending, assim, sabe? Sacou? Mas só mostra que não tem autotune. Então, eu já sei que essa apresentação aqui, ela é mesmo crua, beleza? Beleza? Beleza. Então, até então, está bem afinada. Ela está no grave aqui, ó. Com um pouquinho de... Está um pouquinho grave para ela. Essa região. Então, está um pouquinho grave para ela, mas chegou na nota, ok? Com um pouquinho mais de treino de extensão, com uma boa aula, uma boa prática vocal, ela melhora essa extensão para o grave, sabendo encaixar melhor, né? Rá, rá, rô. Você vai criando aí ajustes que te ajudam no grave. Isso também não tem problema algum, porque a nota, ela chegou, beleza? Mas está um pouquinho, quase ali no limite dela. Beleza. Então, existiu algumas outras semitonadas. Quando eu falo semitonada, eu me refiro à parte de desafinação muito sutil, tá? Então, cara, tem que ter o ouvido muito bem avançado para você sacar essas semitonadas. Eu acho estranho uma pessoa que, às vezes, nem mexe com música falar Ai, desafinou. Desafinar é diferente. Eu vou explicar isso aqui, ó. Eu tenho que reproduzir essa nota aqui, ó. Uma desafinada é isso aqui, ó. Eu estou fora dessa nota. Semitonada seria... Eu estou um pouquinho, milimetricamente, fora dessa nota, mas não chega a ser desafinação, porque eu já não estou em outra nota para ser desafinado, tá? Então, tomem cuidado com isso, porque, cara, semitonada é uma coisa que a gente está tão acostumado a ouvir autotune, autotune, autotune na rádio e em apresentações, né? Na televisão, que, cara, acontece que a gente se acostuma muito com aquela afinação perfeita. Se você pega clássicos aí dos cantores, um dos maiores cantores, tem momentos em que os caras dão semitonadas. Os maiores, tá? Então, sei lá, cara. Outro detalhe. Vamos voltar. Até aqui está afinado. Teve uma nota que semitonou, ó. Vou voltar aqui. Foi no me, no me, tá? Então, mas é um detalhe, cara, que eu realmente duvido que alguém que não entende de música consegue pegar, tá? Eu acho que a galera quer descascar mesmo ela. Detalhe dois. Está fora da métrica. Ela está fora da métrica da música. Eu vou explicar o que é métrica e aí eu vou mostrar que ela não está. Aqui está afinadinho. Pelo menos um passo torno em cena. Não vou dormir, já vi. O que é métrica, Draco? A métrica é o ritmo em cima do BPM da música, ó. Aqui está o BPM da música, ó. Eu tenho que estar corretamente dentro desse BPM. Tá? Se eu fizer... Eu estou correndo a métrica da música. Beleza? Uma coisa é ela colocar a característica dela. Agora, falar que está fora da métrica, a galera não entende muito, né, de música. Porque eu já abri esse vídeo esperando que estivesse realmente fora da métrica. Eu acreditei que estava, né? Ainda bem que eu entendo um pouquinho, um pouquinho de música e deu pra trazer aqui essa explicação pra vocês. Então, vamos confirmar. Cravada no BPM, a métrica. Calma, galera. A guitarra aqui errou uma nota. Eu vou até ouvir de novo. Eu vou escutar de novo. Eu não quero falar abobrinha também. É, deu umas notas aqui. Ele está fazendo uma... Que deu uma dissonância esquisita. Cara, ficou estranho. Ou a guitarra está desafinada um pouquinho. Só você não sabe. Te chamei pro risco. Então... Tá. Beleza. Não sei. Tem alguma coisa estranha nessa guitarra. Outro detalhe é que... Só você não sabe. Te chamei pro risco. Então... Tá. O pro risco, ela deu uma escapada... Não é nem de desafinação. Foi uma escapada de ajuste pra fazer a passagem. Porque já tá começando, né? Ficar mais agudo. Sabe? Te chamei. Esse te chamei. Tem que fazer a passagem pro agudo, tá? Então você faz uma troca de registro. Quando não está muito ajustado, dá esses, né? Essas falhadas. Acontece já muito comigo, se eu não estiver bem aquecido. Acontece com muitos cantores. Se você procurar Crack Voice no YouTube, você vai ver grandes cantores dando Crack Voice, tá? Que você não ajustou direito aí. Não fez a passagem corretamente com o ajuste correto, tá? Ou falta de aquecimento. Ou falta, né? Mesmo do treino, da prática. Porque é uma musculatura. Envolve musculatura que precisa ser fortalecida. Tá? Então ela deu uma forçada no pro risco porque ela não fez a passagem, tá? É um detalhe que, cara, consertaria muito facilmente. Mas outro detalhe, pode ter nervosismo. Eu no The Voice, quando participei, fiquei mega nervoso. É uma pressão do caramba. Ela tá com uma fama gigantesca. As pessoas estão entrando, provavelmente, na mente dela. Enfim. Até aqui, então, tudo aqui. Então, beleza. Tem aí... Em termos de métrica, que era a parte mais criticada, até agora está dentro da métrica. Beleza? Eles botaram muito delay aqui no refrão dela, né? O delay seria essa repetição, ó. Eu achei que foi demais, assim, e deu uma poluída no refrão, junto com essa guitarra extremamente distorcida, sacou? Tem um sintetizador com um time meio esquisito também. Fazendo... Tipo assim. Tá dando uma sujeira estranha em termos de freco. Tem muitas frequências brigando ali no refrão, mas não vem ao caso. Vamos voltar pra Juliette. Vem dela, viva a tela de cara e coragem. Solta esse seu muro e põe. Eu já deitei no seu sorriso. Só você não sabe. Me chamei pro risco. Então, fica a vontade. Vem dela, viva a tela de cara e coragem. Solta esse seu muro e põe. Tá, então, aqui ela realmente está com dificuldade. Ela tá brigando na passagem dela, tá? Quando a gente não faz a passagem, o que acontece, ó? Eu começo, né, esganar aqui. E a minha voz, ela não passa facilmente pro agudo. Quando eu faço a passagem... Né? Ao invés de... Entendeu? Então, isso que é o lance da passagem. A passagem dela, sim, não está muito bem projetada. Talvez pelo nervosismo. Talvez por falta do treino. Mas é uma coisa que, pra início de carreira, você tem que começar a estudar pra fortalecer essa musculatura. Entender da passagem. Muita pouca gente fala sobre passagem. Então, é realmente complicado. Mas tem o mapa vocal aqui na descrição, que é um curso junto com o professor de canto, amigo meu, que a gente explica certinho sobre passagem também. Tá. Meu sonho feliz... Então, tá certinho aqui. A melodia tá certinha. Feliz era chegar... E aqui, cara, você vê um trêmulo na voz dela, que bem provavelmente ela tá nervosa, cara. Ela tá nervosa. Eu conheço esse trêmulo na voz. Eu já passei por isso. Você não tem controle da voz. É a coisa mais horrível do mundo. Então, sei lá, eu não gosto de julgar, entendeu? Mas se falar assim... Ai, cara, não canta nada. Pra pessoa segurar uma barra dessa com nervosismo, né? É o que eu costumo dizer. A pessoa fala assim... Ai, o que você não fez lá na apresentação que você faz na tua casa? Sei lá, na gravação. Fala assim... Cara, você estuda pra caramba pra uma prova ou pra um TCC. Você chega lá e tira de letra? Cara, se você é esse tipo de pessoa que chega lá apresentar o TCC e tá ok, tá suave, manda bens aço, parabéns. Porque você é um em um milhão. Entendeu? Saiu aqui também. Aqui já foi uma desafinação, ó. Seria aqui. Ela fez... Então, o que que acontece? Até agora só teve uma desafinação que eu captei. O resto foi semitonação, igual eu expliquei no começo do vídeo. Ah, e por isso precisa escolachar a mina? Não, vai ser pegar o que eu falei. Muitos cantores de altíssimo nível projetam muita semitonação, principalmente em apresentações como o BBC, que são apresentações em que não tem autotune, tratamento, afinação, né? De voz. O tratamento que eu falo é na afinação. Porque tratamento sempre tem, tá? Equalização, compressão, reverb, delay. Então, a galera confunde muito, né? Efeito na voz. O que que é efeito na voz? Efeito na voz tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Então, concluiu aí perfeitamente a última frase. Galera, vamos dar uma segurada aí, porque se vocês não sabem o que é métrica, você precisa saber o que é métrica. Tá dentro da métrica da música. Se ela tivesse corrido, acelerado, entrado fora do ritmo, tudo bem. Eu ia comentar, igual eu comentei, que houve uma desafinação, houve uma semitonação. E, até então, tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Ela tá aí, cara, começando uma carreira de cantora, ela tem muita visibilidade, tem muito público, mexe com a cabeça, as pessoas ficam entrando na cabeça dela, que ela não canta nada, que não sei o quê. Então, mexe com a cabeça, cara. Até mesmo, pô, às vezes um cara tão avançado, num nível tão internacional, avançado como o Gabriel, por exemplo, ele fala, pô, cara, comentaram não sei o quê, não sei o quê. A pessoa fica chateada, entendeu? Eu fico chateado com os comentários, às vezes entra na cabeça, às vezes começa a sabotar a tua voz. Então, vamos dar uma segurada, porque realmente, eu achei que eu abri essa apresentação, ia ser um desastre total, e não foi. É isso. Se você quer uma análise vocal, uma análise técnica, comenta aqui embaixo, deixa aquele like, e se inscreva no canal. Falou!